A paz no Senhor Jesus, que Deus abençoe o dia de vocês e a família de vocês. Pra quem me conhece, sou Priscila Santos, prazer, mãe solo, moro aqui em Cabo Frio Rio de Janeiro, parte da região dos Lagos e quero fazer tudo pra vocês, a minha vida, a minha rotina e a minha conversão, tá? Sou convertida sim, sou cristã sim, sou bem brincalhona, não vou perder essa essência, porque eu acho que tudo na base do respeito, mas eu não vou perder essa essência minha, que eu sempre fui brincalhona, sorridente, jamais. Lógico que tem coisas que agora não é adequado pra mim, então vocês vão ver nos vídeos aí, bem, antes de me converter, vocês podem olhar bem os antigos, como é que eu era. Então, assim, é algo que eu não vou apagar daqui do meu canal, porque é a minha história, gente. Eu quero mostrar pros meus netos, tataranetos, como eu era, entende? Antes da conversão e na conversão, então eu não tenho vergonha de jeito nenhum do meu passado, tá bom? E é isso, não mude seu modo de ser, tá ok? Lógico que tem coisas que a gente tem que mudar, mas outras não. Então é isso, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E bora pro vídeo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra virar. Fui, gente. Gente, tá bem assim, ó, bem nobladinho, mas tá calor. Quer dizer que o Patrícia tá bem quente. E, gente, a eleição tá chegando, né? Então, quando vocês virem, eu creio que esse vídeo vai passar na sexta, a eleição já foi, já passou. Porque eu tô gravando porque eu preciso de vídeos, né, gente? Eu preciso de vídeos. Então, tô bem sumidinha. Então, é isso. Passando pra exigir um ótimo dia a vocês. Que Deus abençoe vocês. E é isso. Gente, vote consciente, né? Eu espero que o povo vote consciente. Infelizmente, esse vídeo não vai ser antes. Mas eu espero que, realmente, a gente tenha refletido e votado na pessoa certa. Beijo. E, meus amores, tudo dá um pouquinho a vida, né? Que é muito importante pra todos nós, né? E é isso. De vez em quando dá vontade de dar aquela fraqueza, que desânima. Mas a gente não pode perder a fé e nem... Deixa o exame ir embora, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui, gente. Tá frio aqui em casa. E apesar que eu vou mostrar pra vocês, ó. O fogo está nublado, tá vendo? O fogo é... Ontem eu mostrou pra vocês como é que tá bonito, né? A praia e tal. Mas hoje tá assim, ó. E aqui em casa não bate sol, então tá bem frio. Agora eu vou terminar aqui de estudar. Meu Jesus, hoje eu tô começando o novo ciclo. É... Fazer uma parte de um projeto aqui da igreja. Tô na igreja. Tá tudo escuro aqui, ó. Cheguei às cinco e acho que é isso agora. Tô indo na igreja. Vai ter um projeto de jiu-jitsu, acho que de música também. Então eu sou a responsável da igreja. E fechar. Então é isso. Vou ver vocês um pouquinho comigo. Será que vocês tenham gostado. Vão gostar, né? Mas é um fim sem motivos, tá? Vou ajudar por de coração, tá bom? Gente, ó. Aqui perto da cozinha. E aí que é o projeto. Legal, né? Aqui. Muito legal, né? Aí tem esses negocinhos e tudo aqui. Aí eu abro a igreja, ligo a luz. Tô tentando fazer o café, né? Porque hoje é o meu primeiro dia. É... Não me deram o restante da chave. Mas é isso. Tá? Vamos que vamos. Tem Jesus. Segundo dia. Nosso dia do projeto. A gente tá fazendo café. Se eu chegar, tá o café pronto. A sala de missões, tá? Olha, assim. Tem o violão, né? Que vai ter aula de música. Ah, o cantinho do café que eu coloquei. O café eu vou fazer. Tem a cesta básica da irmã. Tem essa aqui também. Vai ser entregue também. Esse é... Eu vou ter que arrumar, né? Mas tem... Olha isso aqui, ó. Essa caixinha da campanha do Kilo. Tem uns mantimentos aqui pra depois fazer. E é isso. Essa é a salinha da sala de missões, tá? Aqui fica destinado o que... O alimento, né? Que é... Distribuído. Entende? E fica as missionárias, né? Que é a irmã parecida. Agora é eu. É tipo... Eu não... Quase é tipo... Aqui, né? Tem outra escada aqui. Tem um lance. Aqui é... A sala da secretária. Esse aqui, olha aqui. Tá lindo, gente. Ali fica os instrumentos. Tá lindo demais, né? Ontem teve a tarde da benção. Né? Segunda-feira, hoje é terça-feira. Então ficou aqui. Mas é lindo demais. Lindo demais, gente. Ai... Muito gostoso, né? Essa é a igreja que eu congrego. Muito lindo, né? Tem um contador lá, ó. Que aí o pregador fica só observando, né? Pra contar os minutos. Tem um telão aqui. Também. O refletor fica montado ali pra poder a gente louvar. A gente vai orar um pouquinho. Gente, vocês acreditam? Tá escuro, né? Melhor forma de você... Quando você tá triste, vim orar. Terça-feira à noite eu vim orar. Porque tinha aula de música lá embaixo. Eu vim pra cá. Gente, maravilhoso. Super indico pra vocês. Vá na igreja. Quando tá muito quieto, assim, pacífico, assim, ó. Vai orar. Olha, tenho certeza que Deus vai responder cada um de vocês. Dá um alívio, né? Nossa, que gostoso. Olha que lugar maravilhoso. E você chegar aí e orar um pouquinho. Que Deus abençoe a tarde de vocês, a noite. Ou então amanhã, né? Que eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fazendo um bom pouquinho aqui no projeto, né? E aí a gente tem que tomar um caminhão. Um corredinho. Vamos que vamos. Mostrando pra vocês aqui como é que é o projeto. Olha a aula de música, gente. Tô aqui na aula já só de missões, já. Então, gente, atualizando. Infelizmente, um dos gatinhos morreu. Ficou agora três. Era cinco. Morreu dois, né? Ontem morreu umzinho. Eu fiquei muito triste, mas ele tava sofrendo muito. Então, infelizmente, a gente não pode ser egoísta, né? Então, ficou três. Um vai ficar com um inscrito, que é o Matheus, o pretinho. E os outros dois branquinhos, só Deus sabe. Eu espero que eles vão pra uma família boa. Então, eu tô pedindo, orando muito a Deus de que eles consigam encontrar uma boa família. Que fique com eles de amor. E a mãe deles também vai pra doação também. Porque ela não é minha, ela apareceu. Então, tô dando todo suporte, mas não posso ficar. Vou castar ela, sim. Um projeto que eu castei a Sofia. A Sofia também está, também. Estou, também, tentando conseguir um ar pra ela. E é isso. Tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. mas eu não tive recursos pra cuidar mais, né, levar uma veterinária que é caro, infelizmente eles juram amor, mas eles não ajudam. Gente, foi antes dele partir, né, ele tava bem, brincando com os irmãos, então vai ficar a lembrança é essa, né, dele bem, brincando, é, foi do nada que ele começou a respiraçãozinha, ofegante, então, esse dia eu levei eles um pouquinho lá de fora, botei um paninho, sentei no chão com eles e fiquei um pouco, fez pegar um pouco de sol, tava bem frio, tava mais de três semanas muito frio, e Milo, né, super curioso, querendo cheirar, conhecer os animais, e a mãe sempre de olho, né, mãe é mãe, mas, é isso, o Mário sempre olhando, é o antigo aqui da casa, e ele aqui, ó, gente, ó, eu cuidando, mas infelizmente não foi, né, não deu, mas, infelizmente foi dois, né, um que assim que nasceu ele demorou um pouco, acho que dois, três dias, mas tava com a pata amputada, não tava muito bem, e depois esse aí adoeceu, esse lindinho aí, mas, enfim, é isso, agora sobrou três que eu tenho que cuidar, e cuidar ao máximo pra poder eles, ah, o Mário cheirando ele, ele era lindo, gente, todos eles eram machos, são machos, e os olhos dele eram azul, gente, pensa que coisa mais linda, gente, mas é isso, vida que segue, né, Obrigada, meus amores, vocês ficaram até o final, pra quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e compartilhe, e Deus abençoe cada um de vocês ficaram até o final, e beijo, tchau!